Música Música Olha o farol Amadro Música 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 Merro, filho da puta! Caralho, que adrenalina é roupasseada! Que saudade desse pradinho! Bom dia, boa tarde, rapaziada! Tamo junto até depois do fim! Já vai no like, né, moleque? É, meu chapa! Merro, filho da puta! Merro, filho da puta! Caralho, essa moto tá andando demais! O bagulho quer subir coqueiro, moleque! Aqui é o rolê mais chave do Brasil, hein, meu querido? Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, aí tá tudo na descrição! Certo, moleque? Desculpa aí a demora de postar vídeo! É porque eu abri uma lojinha, né? Se você não sabe, acesse! Aí ele veio! Loja.com.br, moleque! Compre seu kit do Aguimau, porque eu não sei se vai continuar, né? Porque eu tô fazendo todo o esquema! É o Kik de barato! Tá agenciando o site, tudo pra minha mãe tomar conta, é pra venda, hein! Não vai comprar o bagulho, manda a mensagem no Insta lá, nos bagulho! Ah, velho, cadê meu boné? 40 dias a 1, tu foi entrega, meu chapa! Entendeu? E aí, vamos naquele rolezinho ali, nas bananas ali! Tava pensando em casa, com o tempinho pra vocês! É! É! E é o seguinte, tio! Tem uma boatinha das minas que as minas ficam, mas nós não vamos encostar! Porque senão atrás do trampo das minas, entendeu? Vamos só nos bananinhas ali, pá, pirulito! Certo, mano? Dá risadinha, pá, dá arrastado! Aqui é o caminho perigoso, pela Formosa, Zona Leste de São Paulo, aqui o Chicote Estrala, meu chapa! Que é rolê de malé! Escapão direto, pá, pum, pirulito, meu querido! Vamos que vamos, Dougie Mouse! É, meu chapinha! E o bagulho berra aqui, berra linda, né, moleque? Essa moto tá demais, mano! Ih, tem que trocar a pastilha traseira, hein! Esse é o único semáforo que tem radar, tio! Foda, já tomei várias multas aqui, meu chapa! Foda! Vamos ver como é que tá aqui o sistema, aqui! Pobre louco! Será que vai ter a Shakira aí no peão hoje? Aqui é as menininhas que ficam aqui, ó! Só as bandidas! Quem é as tristes que ficam aqui, meu chapa? Aqui ficam as miras, meu Deus, mano! Dá pra confundir com o Michael Jackson! Caralho, moleque! Tá com os peitão pra fora, tio! Jesus Cristo! Trazer meu brother banana aqui pra ficar com a... Cabião C, tio! É, meu chapinha! A gente tá calor, né, moleque? Tá calor! 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 Cadê as bananas? Logo vivem errando igual o Comandão 288! Olha a porra, ó, caralho! Banana! É em choque, mano! Deixa eu encostar pra cá, porque... Filma ali embaixo tá moe, ó! As bananinhas entram em choque, tio! Vai engraçada! Ah, moleque! Na verdade foi o seguinte, nós filmamos a boate aí... Aí, pá! O cara entrou em contato, falou... Mano, trampava aí em 80 mulheres, tio! Você filmou o bagulho e tá trampando só 20! Falei, caralho, tio! Como assim, mano? Aí moeou, né, tio? Atrapalhar o trampo das minas, né? Jesus, sai pra lá! Cobrava a banana, hein, tio! Cobravinha, moleque! Dá um salve pro meu titio aqui, né, moleque? Salve, titio! Tá me escutando aí nessa filha da puta! Caralho, o bagulho parece sinfonia, meu chapa! Se tem radarzinho aqui de volta, tio? Não sei se é do outro som que tem, ó! Foda! Caralho, gostei dessa passadinha de marcha! Na Mortiferous! Gostaram, tio? É! Caralho, agora fica essa brisa na Mantis! Se não viu, viu, né, moleque? Se não viu, viu, moleque! Caralho, esse jantão tá monstro, hein! Ô, xijotinha! E o bagulho ficou suave, rapaziada! No seguinte! Nós tem que escolher a cor ainda, tio! Você acredita? A cor que eu escolhi... Esse cara parou de fabricar envelopamento, você acredita, mano? Escolhi uma cor monstra, mano! O bagulho ia ficar louco, tio! Caralho, se vocês puderem me ajudar aí nos comentários, aí! Tá ligado, tio? E ô, até o seguinte! Fechamos um milhão aí de dogmaro dele, hein! Valeu, rapaziada! É nóis mesmo! É nóis despirocando todo mundo, tio! Madrugada, né, farol? O velho é vermelho! E aí, tio, mano? Fudeu, mano! Não sei que cor que eu vou fazer o bagulho, meu chapa! Sinceramente! Vamos com nós aí! Deixa o comentário aí pra nós! Tô com saudade, né? É, também tá, mano, caralho! Caralho, cara, que eram fechões aí, mano! Chapinha! Como o berro ali, nossa filha da bolsa! Mano, sai umas lavadas de fogo, truta! Vocês nem imaginam, mano! Mostra! Paga o IPR! Vai tomar no cu, mano! Caralho, mano! Tava sem andar na moto, né? Confesso que meu omitinho já tá pronto! Nossa! Tá demais, moleque! Olha isso, mano! Olha isso! Vai tomar no cu, mano! Tava demais, mano! Vai tomar no cu... Caralho! A chave tá vendo essa tocadinha de baixo, hein? Explode esse jantar! Os caras foram hipnotes, o povo fazia um caralho! Fazer essa tocadinha desse jantinho aqui, meu chapa de barro, é só nós mesmos! Isso aí, ó! Os caralho Os caralho! As trasteizou-se! Os caralho! Os caralho! Os caralho! Os caralho! Caralho! Vamos ver, Ratio! O titio já ficou em choque, daí eu vou olhando para os lados. Ele falou, quem é esse kamikaze? Ele é mesmo, vagabundo! Pobre louco, só tá, moleque! Tá, porra, mano! Caralho, eu pensei que o pistão ia sair na biela. Se voar, você foda-se, né? E aí, montar. Montar para o botão novo, tio. Fazer o quê? O bagulho aqui é para acelerar mesmo. Vou por aqui, né, mano? Por quê? Às vezes ali tem um comandinho, tá ligado? Logo você vira. Nossa, a truta tá com a mão doendo, chapa. Valeu, rapaziada! Compartilha esse vídeo com os amigos aí, moleque! Olha aí! O Arranha é monstro! Desde o começo o moleque é pesado! Bom, família, é isso! Deixa seu like aqui abaixo, mano! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tamo de volta! Deixa também seu comentário da cor que você quer, a XJ. Porque eu escolhi uma cor e não fabrica mais o adesivo que era para a gente colocar, tá ligado? E, segundamente, mano, se inscreva no meu canal de Derivlog. Tá aqui na descrição, tá aparecendo a bolinha para vocês aí. Fiquem com dois vídeos que estão aparecendo na tela. Tamo junto! Foi um prazer ter você na minha garupa. E até o próximo episódio, meu chapa! Papu, piruleto, pão doce! É!